Agora, entre os inimigos! Estamos em nosso caminho! Tem quase borda prata lá. Eu não conheço nenhum deles. Seria legal se o grupinho viesse por chat de voz, né? Não era ele que estava nosso time na passada? Seria eu. Vocês perderam ou ganharam ele. Por que a plotagem joga, hein? É, a gente acabou de jogar... Constant Slow. Qual que é? É de muskman, vai de muskman. Bem que tu joga de muskman mesmo. Essa vez eu vou desenho. A verdadeira self é sem forma. É até bonitinho não ter um paciente ali, cara. Vamos chutar para um novo highscore! Fica bom. Fique bom. Fique bom isso aí. Quais tirar de muskman? Estou indo para fora! Fique bom! Fique bom! Que era de muskman. Fique bom! A CIDADE NO BRASIL O B1 Ser氣 ligada Zerna hexade em que Junk jovem Eu morri Nós heróis nunca Scientists É Talvez o combo Atọnista e empresário Obrigada É, mano, o time aqui tá uma maravilha de um jogo aqui. Cuidado pro Gordo não puxar. Pode vir, mano. É uma zona de menos horas, por aí. E, por aí, pega a dívida pra cá. Vamos pro bicho bom. O Gordo e o Reinhardt tão ali, ó. O Reinhardt tá marcado. Vai, Winston. Vai, Winston. Vai nele. Eu vou pular, vou pular, peraí. Tem Junk ali, sim. Vou pular nele. Lucy, Lucy, tá marcado. Tô fodido pra morrer. Tem o Reaper Costas, mano. O Reaper Costas, pela direita. Apei. Ai, o Reaper tá aqui. Ai, o Junk. Botaram um gerador. Botaram um gerador, hein. Batei. Quem é Flank? Consegue lá, Reaper? Posso que a gente tá sem Flank agora. Agora, vem porra, vem porra. Ah, cara, ele só tem Ana de cura agora. Alô? Tô conseguindo, né? Só tem Ana de cura. Ah, mano, abraço. Enfim. Tô longe ainda, só. Must se esconde, mas não morrer. Ai. Experimente tranquilidade. Carga, carga. RIP em cima, RIP em cima, hein. Viu, Winston. Vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Leva a carga. Ah, foda-se. Boa, boa, relaxa. Ah, o cara largou o controle. Olha o Reaper em cima. Ah, o cara caiu. O Reaper, sei lá, alguém tá em cima. Já é. Cadê? Não sei, eu tô ouvindo espaço. Alguém caiu. Caiu, só. Ele vai dar a cara. Alguém aqui em cima, aqui, ó. Maticão caiu não, hein. Aí, ó. Batei. Ele tava com pouca vida. O cara voltou já. Marcado o Winston. Marcaco muito louco. Morreu. Gordo tá marcado. Gente, o Junker é 3 não, mano. Morreu, Domingo. Ah, comecei o porco, cada porco. Quase me matou, gente. Vem na carga, galera. Na esquerda. Lúcio na esquerda. Oxi, esse Reaper aí. Caralho, abri a última vez. O Junker é muito idiota, cara. Vou tirar da carga aqui. O Junker é muito idiota, cara. O Junker é muito idiota, cara. Ele é muito idiota, cara. Ele é muito idiota, cara. Desmissar. O Junker é muito ruim. Os cara poderiam dar desculpa que caiu um, porém o cara ficou dez segundos. O Junker é muito ruim. Não, os cara erraram aí de ficar insistindo na simetria e botarem uma Ana apenas de cura. Se tivéssemos botado pelo menos a MUST, ainda dá pra frequentar. Não, o problemador dele seria ter esse B2 no time, se tivéssemos horrível. Aí, já que saiu de novo, ó. Foi ele mesmo. Quase semestre da MUST, a HEAD. É, mas a... e outro suporte? Tem uma MUST, cara. Eu jogo qualquer coisa, mano. Quase admitou, hein? Vai que passa o Nancy. Quase admitou. O B2 tava com 3.300, tava com 3.148. O cara caiu de novo, ó. O verdadeiro inimigo da humanidade é desolado. É, tô vendo, tô vendo. É, hoje eu quero dormir com 3.000 do vento, né? Já dá a falecer no seu final. Pô, roubaro mesmo medalha tudo, viado. Mano, eu tô com 21 barra zero, mano. Com medalha de... Com 17, 2. Com 17, 2. Com 17, 2. Na hora que a gente invadiu o ponto aqui, eu tava com 4 medalhas de ouro. Tira 3. Com 17, 3.000 do vento. Tô com 1. Tô com 1. Tô com 1. Tô com 1. Com Prata. Eu tô sem nada, mano. Tô 0. Só dei 1 ouro só. 1 ouro em dano. E... Prata aí abaixo do objetivo. Fiz nada. Só dei dano. Um momento para aproveitar um pouco de paz e quieto. Provavelmente... GG! Não... A posição do I.P. A posição do I.P. 4... 3... Instancing Photon Carrier. Atacters incoming. Não vai subir ninguém pro seu. O cara é aqui embaixo. É... Por isso, bota um escudo um pouco mais pra frente, tá? 1. 1. 2. 1. Corretinho. É... É com 1. 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 Eles tão com 1. Ah, cara. Até com 1. Até tu ganhar. Eu acho mais rápido. O Carrier voltou. Bota, bota, bota. Carrier voltou. Carrier voltou. Carrier voltou. Acho que ele voltou lá, mas não. Não sei. Nossa. Ah, vai. Vincor em que você pega a sua ult. Tem nem que discutir, né? Carreira. III... B2 Não vou perder não. Tentando matar Tracer. É só você pegar a sua cor. Ah, a vocês caçaram! Nossa, quase que eu sou a Lúcia, valeu. Atrás, atrás, RIP atrás. RIP atrás. RIP atrás, RIP atrás, RIP atrás, RIP atrás. Boa, caralho. Valeu, Doretta. Valeu. Gange passou. Esse passou. Matei, matei o Gange. A 3 cê tá onde? Ah, tem a 3 aqui na frente. Você mete bala, matei, você mete bala. Enemy C. Projecting Barry. RIP vai vir pela direita. Sentry deploiado. A esquerda, a esquerda, aqui em cima. Esquerda em cima, acho que tem um RIP. Groupe-se comigo. Olha, o Gange vai quebrar o Outerpick. Eu achei que ele foi destruído. O RIP foi no C. Olha, tá aqui em cima. Vai, vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Tem Ranzo e... Nossa, bugou. Tá bugado. Tá bugado o negócio. Tá bugado a mina da 3 aqui. Fiquei com medo, cara. Eu tô com medo de pisar aí. Saiu agora. Nossa, eu tô bugado. Saiu agora. Eu achei que eu ia morrer, Taria. Tô te protegendo, tô te protegendo. Ó, lá em cima, hein. O RIP foi ligado essa matriz, velho. Você ia tomar um pouco agora, irmão. Eu não sei se o cara vai tomar tudo. O cara fez a... O emote, mano. Ai, cara. Saiu lá, cara. Caralho, tem dois malucos caindo lá, mano. Eu deu dois, tava caindo agora. Esse trouxe aí. Ó, esquerda. Esquerda em cima. Esquerda em cima. É, mano. Se os gatos tão caindo assim, mano. Acho que é o servidor, mano. Não sei. Caralho. Não é nada. Eles tão quitando, mano. Um deve ter quitado. Apareceu aquela mensagem de poder quitar, tá ligado? Ah, tô ligado. Ah, tô ligado. Ó, cara voltou. Cara, pode ser o servidor. Até a bomba da Tracer tava bugada aí. Olha onde eu tô aqui, ó. Me cura, viado. Tracer passou. Olha aqui atrás, viado. Olha aí. Olha o meu monte aí. Olha o meu monte aí, porra. Olha o meu monte aí, porra. Olha o meu monte aí, porra. Tem um piso aqui em cima. Ah, tá. Tô vendo. Me cura, filha da puta. É cura, não é energia, não. Os cara não me acham, não, porra. Quero pegar minha ult ainda, velho. Ah, tem uma meia hora de espalhar. Espirou só pra voltar só, mano. Ah, o Rei tá passando, o Rei tá passando. Ah, a D.Va desistiu. Ah, a D.Va dos cara dando obrigado ali. Aham. Ai, caralho. Valeu, guys. Valeu. Que louco, hein? E esse Joe boladão? Porra, eu morri nessa hora, eu fiquei putaço, mano. Eu ia ficar empurrando a galera na porta ali. Mano, olha a porra que eu... Zenyatta Reaper, mano. Zenyatta Reaper é ridículo, velho. Não dá não. Isso é louco, mano. Acho que os cara fizeram isso com a gente. Mano, o porco ainda rouca quem? O porco ruta o Reaper, tá ligado? Tanto mundo pra rouca não. Vou roucar o Reaper aqui, né, pá? Cara burro da... Valeu, galera. Falou. Valeu, mano. Valeu, mano.